Sabe qual foi o maior aprendizado que eu tive na medicina e que eu trouxe para o mercado e que me ajudou muito, André? Diga. Foi o seguinte, você não pode entrar no mercado financeiro com o seguinte objetivo, eu quero fazer dinheiro, eu quero ficar rico. Apesar de ser este o objetivo. É, mas esse não pode ser o foco, esse não pode ser o foco, eu quero fazer dinheiro não pode ser o foco de quem entra no mercado financeiro. Imagina o seguinte, se aqui fosse uma sala de cirurgiões, eu chego para vocês e pergunto, meus amigos, por que vocês são cirurgiões plásticos? E daí todo mundo aqui me respondesse, porque eu quero ganhar dinheiro. Você vai falar, pô, eu não quero operar com nenhum desses aí. Eu saia correndo na mesma hora da sala gritando, um bando de sogueiro quer me arrancar o fígado. Por quê? Porque quando você tem foco no dinheiro, você toma decisões erradas. Você indica cirurgias que não deveriam ser indicadas. Você faz mais trades do que deveriam ser feitos porque você quer ganhar dinheiro. Você está focado no dinheiro e não no processo. No momento em que você torna o processo, fazer a coisa bem feita, fazer o trade bem feito, o seu foco principal, o dinheiro é consequência. Se eu chego para o cirurgião e pergunto para o cirurgião, por que você quer ser cirurgião? E ele fala, cara, porque eu adoro operar com perfeição. Eu adoro que a minha cirurgia tenha o mínimo de sangramento possível. As incisões sejam perfeitas. Anestesia a mais rápida possível. A recuperação da paciente a melhor possível. Com as menores cicatrizes possíveis. É isso que eu gosto de fazer. É isso que me dá prazer na vida. Esse é um cirurgião bom. Esse cara vai fazer dinheiro. Mas não porque está preocupado com o dinheiro. Consequência do bom trabalho. Exato, Indec. O foco do trade tem que ser esse. Eu quero fazer o trade com perfeição. Você sabe?